A todos e a todas, eu vou me permitir dispensar os cumprimentos de cada um da mesa, quero fazer cumprimento a todos em nome do presidente Antônio Silva e vou me permitir não só me comprometer com as demandas, mas procurar contribuir com a construção do pensamento sobre a Zona Franca e da estratégia de defesa do nosso modelo e o faço não só como deputado federal, mas, acima de tudo, como amazonense. Penso que, no atual cenário, nós objetivamente teremos quatro anos de sobressalto. Por um motivo simples, a Zona Franca é contraditória com os dois pilares do pensamento econômico do ministro da Economia do nosso país, que tem como pilar do seu pensamento econômico abertura comercial e, portanto, fim de barreiras para importação e é radicalmente contra qualquer política de subsídio. Portanto, nós vamos viver o tempo todo de sobressaltos, precisaremos estar atentos, vigilantes e sendo proativos sempre que possível. Quero fazer uma reflexão sobre a PEC 45, que efetivamente é a PEC que hoje hegemoniza o debate sobre reforma tributária. E quero dizer que, sob a minha ótica, a PEC 45 nem é reforma e nem é tributária. Ela não é reforma porque a reforma pressupõe a reorganização do sistema e a PEC 45 só trata de como arrecada e não discute como distribui a receita tributária do país. E ela não é tributária porque, apesar de não ser tributarista, mas com meus conceitos básicos de direito tributário, tributo é gênero do qual há espécies de impostos, de taxas, de contribuições. E a PEC limita-se a tratar de impostos e de uma contribuição e não trata de mais nada. Portanto, ela não trata de reorganizar o sistema tributário nacional. Ela trata única e exclusivamente do sistema tributário que incide sobre o consumo de bens e de serviços. Ponto. Para ser reforma tributária, nós teríamos que trazer para dentro a tributação sobre a folha de pagamento, a tributação sobre o patrimônio e a tributação sobre a renda. E aí, talvez, nós pudéssemos sair desse processo, professor Marcelo, com um sistema menos regressivo e minimamente progressivo, que é o que determina a Constituição. É verdade que a complexidade, que é o que a PEC 45 procura enfrentar, é um problema do nosso sistema tributário. Mas ele não é maior. O maior problema do nosso sistema tributário é que ele é absurdamente regressivo. E essa proposta aprofunda a regressividade dele, porque insiste na lógica de sobretaxar o consumo e de subtaxar a renda e a propriedade. Portanto, o debate é raso e é um debate que objetivamente não transforma o nosso modelo tributário para um modelo menos regressivo e para um modelo que incida menos sobre as atividades produtivas do país. Eu perguntei do professor Bernardo Api, porque fui a São Paulo conversar com ele e perguntei, vai ser 25% para todo mundo? Ele disse, é, para todo mundo. Eu falei, é, mas banco não produz nem bem nem serviço. Ah, não, mas o banco é outra história. Então, é 25% para quase todo mundo e não para todo mundo. Porque banco só vai pagar 25% sobre os serviços que presta. Taxa de abertura de conta, taxa de cheque, cheque ainda existe isso, taxa de abertura de conta, taxa de uso de banco eletrônico, de caixa eletrônico, extrato bancário e tudo mais. Além do mais, mesmo sob a lógica da complexidade, a gente fala de um sistema que vai migrar de uma série de impostos de consumo e de uma contribuição de consumo para o IBS em 10 anos, mas a gente esquece que a transição para equilibrar as alíquotas entre estados e municípios é de 50 anos. 50 anos. Você tem uma legislação que prevê uma regra que consolidar-se-á daqui a 50 anos. Desculpem, daqui a 50 anos o mudo está muito distante do que é hoje. Daqui a 50 anos a gente não sabe mais nem o que é bem e serviço daqui a 50 anos. Portanto, é uma proposta sem nenhum fundamento e me parece que sem nenhum resultado prático de melhoria do ambiente econômico do nosso país. Vou adiantar aqui. Outra coisa que a proposta ignora, que o Brasil é um país de dimensões continentais e com profundas desigualdades regionais. Os Estados Unidos diminuiu a diferença entre Norte e Sul com crédito tributário presumido de imposto de renda, porque política fiscal é, sim, instrumento de diminuição de desigualdades regionais. Eu digo uma coisa que é heresia, mas eu costumo dizer que eu estou ficando mais corajoso do que tendo juízo, do que ajuizado. Se a guerra fiscal fez mal para um monte de coisa no país, ela fez um bem. Ela distribuiu minimamente a indústria nacional no território nacional. Ou a Ford estaria na Bahia se não fosse a guerra fiscal. A Fiat estaria em Pernambuco se não fosse a guerra fiscal. Portanto, ela pode ter tido vários efeitos nefastos. Aí tem um efeito nefasto dela também, que é uma fantasia, que é assim, não, a guerra fiscal faz os Estados perderem muita receita. Nós perdemos mesmo muita receita da Pepsi que foi embora daqui. Deixamos de arrecadar cinco para arrecadar zero. Você só arrecada do que tem de atividade econômica. Você não arrecada de atividade econômica que não existe. Portanto, essa receita que existe da Ford na Bahia, ainda que menor do que a regra geral, ela é maior do que zero. Então, nós temos uma proposta de reforma tributária que tende a hiperconcentrar a atividade industrial em São Paulo. Isso não é bom para o país. Nós vamos criar uma ilha de prosperidade no Sudeste, cercada de um mar de miséria, porque o que gera valor adicionado, desculpem, não é turismo, não é serviço. O que gera valor adicionado e o que tem maior massa salarial é indústria. E o que gera cadeia é indústria. Então, nós não podemos concordar com essa tese. O que a Zona Franca de Manaus gera aqui, o que a indústria gera aqui é a receita do turismo no Brasil inteiro. E tem cara dizendo que nós temos que substituir a Zona Franca por turismo. Vamos parar de brincadeira. Então, nós precisamos entender que a estratégia não é de defesa da Zona Franca. O que está em risco com essa proposta de reforma tributária é a indústria nacional, porque a Samsung daqui não vai competir com outra indústria de celular, não. Ela vai competir com a Samsung China. Se abrir o mercado sem critério, se não tiver rede de proteção e, acima de tudo, se não melhorar o ambiente de negócio do nosso país. E, para melhorar o ambiente de negócio do nosso país, por enquanto, os passos são muito tímidos, apesar dos esforços de aprovação das reformas que a gente tem feito na Câmara. E, para substituir as políticas de incentivo fiscal, eles vão nos vender uma ilusão. Transferência de renda e criação de fundos de desenvolvimento regional. Eu disse para o Bernardo Api, como já disse para o ministro Paulo Guedes, nós não queremos trocar emprego por Bolsa Família. Nós queremos emprego. O povo do Amazonas não quer viver de Bolsa Família. O povo do Amazonas quer viver de trabalhar, do suor do seu rosto e do calo das suas mãos. E essa troca é o tipo da troca que nós não topamos. Por fim, os incentivos fiscais não são só regionais, não são só de políticas de desenvolvimento regional. Eles são também setoriais para setores estratégicos da nossa economia que nós precisamos do parque industrial implantado aqui, sob risco de termos produtos importados muito baratos para ninguém comprar porque não tem emprego. Por fim, a questão da segurança jurídica, que a reforma passa muito longe. A nossa seletividade, eu ouvi alguém falar de seletividade aqui, seletividade sob a lógica do preceito constitucional, professor Carlos Alberto, professor Omara, tem a lógica da essencialidade. Mas aqui, na política tributária do Estado do Amazonas e do país, a seletividade é onde é mais fácil cobrar. A seletividade definida aqui é onde é mais fácil cobrar. Por isso que a alíquota de energia é a mesma de cigarro e bebida alcoólica. Por isso que a alíquota de combustível, de gasolina, de álcool é a mesma de joia. Porque a seletividade não é o que é mais essencial ou não. É onde é mais fácil ir lá e cobrar. Nós inventamos agora algumas coisas que desvirtuam o nosso sistema tributário. Nós estamos definindo substituição tributária por decreto. Acabamos de... E aí, agora, o imposto vai ser cobrado pela média ponderada. Ou seja, o cara que consome pouco vai pagar na média e o cara que consome muito vai pagar na média. É o robinho de as avessas. O que pode mais, paga menos. O que pode menos, paga mais. Acabaram de falar sobre isso aqui antes de mim. Então, nós temos que discutir seriamente essa questão da seletividade. Substituição tributária, MVA, que é aumento de alíquota disfarçada, feito por decreto, sem passar pelo devido processo legislativo. Tudo isso são problemas que a nossa economia real está vivendo aqui. Porque nós temos uma crise fruto de uma questão macroeconômica, mas nós temos as nossas crises pontuais aqui, por conta do ambiente de negócios hostil para quem quer produzir. Por fim, se for sério o discurso da simplificação, vamos começar fazendo uma coisa simples, Pedro. Piscofins, desculpem, Piscofins é IPI disfarçado. CSLL é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica disfarçada. Contribuição para o FTI, desculpem, é ICMS disfarçado. Só que os entes federativos criam as contribuições para ficar com tudo e não distribuir. Porque na contribuição ele fica com tudo e no imposto ele é obrigado o Estado a distribuir com os municípios e a União a distribuir com os estados e municípios. Se é menos Brasília, mais Brasil, como diz o discurso do ministro, vamos começar, sim, acabar com as contribuições. Pega alíquota da contribuição, inclui no imposto, ótimo, vai fortalecer os orçamentos dos estados e dos municípios. Isso é um passo que nós podemos dar imediatamente. E, por fim, eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica também. E a autocrítica é a seguinte, nós tivemos 50 anos, temos agora até 2073. Nós vamos esperar até 2073 para ficar desesperado por uma prorrogação ou para decidir o que a gente vai começar a fazer a partir do caos ou nós vamos começar a construir uma alternativa agora. Porque tem algo também que é uma constatação. No mundo moderno, nenhuma indústria é sustentável eternamente fundada a única e exclusivamente incentivo fiscal e barreira à importação. Ou nós melhoramos o ambiente de negócios, melhoramos a infraestrutura logística do nosso estado. Diversificamos, e não como contradição, mas diversificamos o mix de produtos para uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais. Ou, objetivamente, com Paulo Guedes ou sem Paulo Guedes, nós vamos viver momentos muito difíceis no futuro. Eu acho que ainda dá tempo de a gente construir juntos um futuro diferente. Espero que Deus e o povo do Amazonas me dê a oportunidade de participar disso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou virar agora para a ponta.